O esporte é aquele que une torcedores para apoiar o seu time. Torcedor que canta, vibra, acompanhamos isso em várias modalidades. Entre eles o basquete, o futebol e o futsal. Mas como foi 2022 para os clubes do sudoeste? Começamos pelo Pato Basquete, jogou o Campeonato Paranaense e conquistou o tetracampeonato. Esse Campeonato Paranaense, principalmente para um primeiro trabalho meu, sempre vai ser lembrado, tem uma importância muito grande e para o projeto, sem dúvida nenhuma, tem a mesma valia. Pato Basquete segue a sua caminhada no novo Basquete Brasil. Hoje o time ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação. O time começou o seu ano com apenas dois atletas remanescentes. A equipe foi quase 100% renovada para a temporada. Na verdade quase construindo do zero, porque nós tivemos dois meninos remanescentes, um que tinha pouco tempo de experiência nesse nível e o outro voltando de cirurgia. Mas foi muito bem atingidos os objetivos, eu acredito, até além do que podia se esperar. No futebol, o clube jovem, o Azures, tem muito a comemorar. Não tem como não começar a conversa com o presidente Robson Ramos se não for falando da Copa do Brasil. A maior competição que a gente já participou foi uma competição que, além de a gente conseguir bons resultados, ela fez com que o Azures tivesse destaque praticamente em todos os cenários. E com isso fez com que o clube crescesse aproximadamente 300 vezes mais do que a gente imaginava. Então, foi um ano que a gente tem que valorizar muito, não só 2022, mas tudo que a gente fez para trás. E já começar, a gente já começou o planejamento em 2023, bem como também o planejamento a médio e longo prazo, pensando nos próximos 10 anos. O Azures tem compromisso marcado já no mês de janeiro. Nos preparando já na pré-temporada, pensando no estadual que começa daqui a 20 dias. Então, é um ano que a gente tem que valorizar muito, não só a nível profissional, mas a nossa base com 21 atletas alocados em clubes de Série A do Brasil. Vice-campeão paranaense com 17, acredito que foi, como se alentei, um ano muito proveitoso e que possamos seguir em frente e sempre pensando em almejar resultados melhores e maiores. Sabemos da força do futsal no Paraná, fazendo história nacional. Trazendo para o sudoeste, destaque para o futsal feminino. Este ano, o Nidep Pato Futsal conquistou o seu primeiro título estadual para a sua galeria. Foi a Copa União. O Nidep Pato Branco conquista o título, acabou! As atletas comemoram o título de Pato Branco! Conseguimos chegar em todas as finais das categorias de base, conquistar títulos representando a cidade também, os Jogos da Juventude, os Jogos Abertos, a fase regional, ficar entre os quatro do estadual. Então, foi um ano bem legal. E também, além dos resultados esportivos, a gente conseguiu ter bons resultados sociais, mais de 300 crianças nas escolinhas, 10 polos pela cidade, as atletas sendo professoras desses polos, então, aproximando a comunidade da equipe. Então, foi um ano bem legal, que a gente espera ampliar tantos atendimentos, como melhorar os resultados também para 2023. O Pato Futsal participou de várias competições. Conquistou títulos inéditos. A Copa do Brasil, pelo Pato Futsal, a gente não tinha ainda. Tentamos em anos anteriores e não conseguimos. Mas, então, agora, em 2022, fomos campeões. E também um título, não é, de um campeonato recente, novo, pela Federação Paranaense, a Copa Paraná. Eu acho que dois títulos aí, então, desse ano, que foi para consagrar mesmo o retorno, vamos dizer assim, do técnico Sérgio Lacerda, né? Os times que investem nas categorias de base sabem da importância desse suporte dos atletas mais jovens, o caso do Pato. Temos que manter. Eu acho que a base, a base já diz, né? Tem que ter esses atletas aí para dar aquele suporte quando o técnico, quando a equipe adulta precisa, né? O Campeonato Paranaense Série Ouro é um dos campeonatos mais disputados da modalidade. Só do Sudoeste do Estado, tinha sete times na competição. Acel Chopinzinho, Ampere, Marreco, Galo de Dois Vizinhos, Pato Futsal, Mariópolis e Palmas. O campeão de 2022 foi Acel Chopinzinho. Passou por todos. E, por último, derrotou o Cascavel. Eu acho que o título faz com que o projeto pule um passo, né? Pule um passo. E para isso, logicamente, em todos os lugares, o título é essencial. O título vencer é essencial para que o clube avance nos seus objetivos. O primeiro título estadual do time, que se deve a um conjunto de coisas profissionais, muito trabalho e empenho de quem acreditou que era possível, quando muitos duvidaram. O grupo conquistou o tão cobiçado troféu da Série Ouro. O título tem esse valor simbólico e também valor material no sentido de você, primeiro, almejar coisas maiores nas carreiras, todos nós que estamos ali. O clube se colocar, né? Se colocar no patamar dos grandes campeões do Paraná, que a gente vê agora várias matérias sobre isso, né? Tanto a questão histórica, quanto a dificuldade, né? Vendo o mapa do Paraná, quantas regiões foram vencedoras. Mariópolis e Palmas não estarão na Série Ouro em 2023. Vai estrear na competição o Mangueirinha Futsal. Ano novo está chegando. As expectativas são as melhores. Que seja um ano cheio de grandes realizações. É o desejo de todos. Um excelente final de ano. Que tenhamos um 2023 iluminado. E agradecer a cada colaborador, a cada patrocinador, a família Azulis, o nosso torcedor. E que 2023 seja repleto de alegrias e de muitas conquistas. Desejar um feliz ano novo. 2023, muitas realizações para todos. E o parque vem aí. O parque vem forte novamente. Contamos com o apoio de vocês. Tá bem? E um feliz ano novo. Sucesso a todos.